Muito bom dia, pessoal! Então, hoje, segunda-feira, dia 9 de abril, depois da Páscoa, né? Então, eu queria ter gravado umas videoaulas aí durante a Páscoa e durante o feriadão, mas imaginem, nós somos em sete irmãos, né? Imaginem aí, a maioria já é casado. Então, imaginem quantos filhos têm, sobrinhos. Então, a casa aqui lotou mesmo de gente, então não pude gravar nada, né? Mas vamos lá. Então, vamos continuar aqui com as nossas videoaulas. Eu até olhei hoje de manhã e me apavorei. Sete milhões e trezentos mil acessos no YouTube. É muita gente, hein? Mas vamos voltar aqui para o nosso curso, então, aqui, de Aspen. Então, na última videoaula, eu olhei aqui e vi que a gente trabalhou com o GridView. Vamos trabalhar, então, deixa eu ver aqui. A gente está vendo aqui alguns dos principais, né? Porque a gente já está na hora, quase na hora de começar a criar algo realmente envolvendo uma base de dados, envolvendo um site e tudo mais, né? Então, vamos tentar apurar essa parte que a gente viu aqui, Details, DataList, GridView. Vamos mostrar aqui o ListView, que também tem uma certa semelhança com o GridView. Até vou apagar. Deixa eu criar um novo aqui, pessoal. E daí eu vou criar um novo aqui agora. Vamos vir aqui. Criar um novo só para o... Deixa eu pegar, dar um ADD aqui, o WebForm. E o que é que nós estamos vendo mesmo? Rapaz, eu estou esquecido. Ah, é o ListView. A gente viu o DataList, GridView, agora vamos ver o ListView. Ok, então, vamos ver aqui o GridView. Vamos ver, então, o ListView aqui, bem rapidinho e bem fácil, né, pessoal? Não tem segredo nenhum. Eu poderia também fazer o seguinte, eu poderia fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Usando o Dataset para povoar, eu não vou nem perder o tempo aqui, eu já vou fazer direto. Então, um exemplinho aqui, um pouquinho mais caprichado aqui. Eu vou pegar aqui um ListView aqui e vou arrastar aqui para dentro aqui da nossa aplicação. E agora, vamos apenas selecionar aqui um DataSearch para listar. Na verdade, pessoal, ele é muito parecido com o GridView. Você pode personalizar ele bastante, então, vamos lá. Vocês vão olhando aqui, vocês vão já perceber a diferença. Bom, a gente pode trabalhar com o XML, que eu já mostrei para vocês. Com o Access aqui, simplesmente selecionando o banco aqui, sem problema nenhum. Vou mostrar, então, de duas formas aqui para vocês, certo? Olha só, então, você pode fazer isso aqui, gerar eles da mesma maneira. Vamos testar para ver se está ok. Está ok. Vamos finalizar aqui. Vamos configurar como é que eu quero. Olha só, pessoal, posso listar através de uma gradezinha. Deixa eu pegar uma cor aqui para ficar mais ajeitadinha. Vou pegar esse aqui, para ficar bem visível, certo? E aqui nós temos dessa forma também. Temos dessa forma aqui, em forma de lista, flow, certo? E linha simples. Está ok? Ou a gradezinha aqui, certo? Você pode estar ativando aqui edição, inserção, deleção, paginação, certo? O dinâmico de dados aqui também, aqui embaixo. Então, pessoal, é uma coisa de louco isso aqui. A facilidade que é você programar em asp.net com essas ferramentas que facilitam muito a tua vida. Porque você quase não vai precisar programar, você não vai precisar fazer praticamente nada, certo? Isso que é o interessante. Então, vamos aguardar aqui, que está tentando abrir a página aqui. Está meio... Por que será que deu erro aqui? Deixa eu ver. MetaTable. Por que será que deu erro aqui? Não entendi. Eu não entendi o porquê desse erro. Deixa eu rodar de novo aqui. Para ver aqui. De repente, tinha alguma coisa no cache. Enfim. Vamos testar. Ah, não. ListView. Realmente, ele não está listando. Deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu olhar aqui novamente aqui. Nós temos ele no modo Runtime. A listagem aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui, só para testar aqui. Ver se vai mudar alguma coisa. Vamos rodar ele aqui. ListView aqui. Na verdade, a impressão que eu tenho é que ele não está carregando aqui o servidor. Essa é a sensação que eu tenho. Opa, não. Carregou agora. O que aconteceu? Não sei. Deixa eu mudar aqui para o que estava antes, que era o Grid Professional. E vamos habilitar edição, inserção. Vamos habilitar isso aqui tudo. Ok. Vamos rodar ele. Vamos ver aqui se vai listar aqui. Abrindo. Conectando a localhost aqui. Pelo jeito, agora... Ah, não. Agora foi. Beleza. Olha só, pessoal. Que interessante. Olha só que bacana. Então, veja que ele é uma gradezinha aqui. Certo? Muito parecido com o Grid, na verdade, né? Mas com outros recursos. Uma nova forma de você visualizar os dados aqui. Tu quer editar esse cara aqui, ó. Vou botar aqui um editar. Aqui é o Java CE1, por exemplo. Com o preço 105. Vai te dar um update aqui. Pronto. Já atualizou lá na base de dados. Tu quer deletar um deles aqui. Pronto. Já deletou. Enfim, pessoal. Veja que barbada que é isto daqui. Pessoal, realmente é muito interessante. Muito fácil mesmo. E eu vou aproveitar para mostrar uma coisinha a mais aqui para vocês. Veja que a gente viu esse cara aqui, então. Esse nosso ListView aqui. Com o Axis. Mas poderia estar fazendo também da seguinte forma. Deixa eu apagar isso aqui. Apaguei tudo. Não tenho nada aqui. Vou inserir ele de novo. Esse ListView aqui. Vou inserir ele de novo. Só que em vez de, então, eu fazer uma conexão direta aqui com o arquivo. Eu posso criar aqui uma base de dados. Se tu olhar aqui, ó. Em Data Connections. Inclusive, isso aqui lá no curso C Sharp. Eu mostrei muito disso aqui. Tu pode criar uma nova conexão aqui. Escolhendo, então, qualquer base de dados. Certo? Vou deixar aqui o Axis mesmo. Vamos selecionar aqui o diretório. Banco aqui. Ok. Vamos apagar esse Admin. Porque eu não tenho usuário sem. Vamos testar aqui. Ok. Com a minha conexão. Certo? E vou... Ok. Então, veja que aqui agora eu tenho uma conexão. Aqui no Server Explorer. Então, aqui tem ele. Inclusive, tu pode visualizar aqui os itens que tu tem aqui dentro. Pode executar uma query aqui para você visualizar dados. Então, é uma coisa assim, bem interessante o uso dele aqui. Inclusive, eu já mostrei bastante. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nisso daqui, que não é o foco nesse momento. Certo? Aqui tu pode visualizar quais são os campos que você tem, etc. Beleza. Então, tá feito isso aqui. Tá criado aqui a minha conexão. Certo? Então, inclusive agora o que tu pode fazer? Tu pode vir aqui e, em vez de dar um new aqui, certo? Tu pode estar selecionando aqui um database. Ou seja, que é uma base de dados criado aqui pelo Datanet. Então, se você vier aqui, aqui vai aparecer a lista deles. Ó, Connection String. O que é esse Connection String aqui? É essa conexão Banco Access DB que foi o que a gente criou. Da mesma forma, tu poderia vir aqui em New Connection e ele iria fazer exatamente a mesma coisa. Aqui, ó. Certo? Ou seja, ele iria vir aqui para você poder selecionar aqui esse Banco Access. Tá ok? Esse cara aqui. Então, vamos ver aqui propriedades. Inclusive, aqui tu consegue visualizar aqui, ó, exatamente todas as informações do provedor de acesso, né? O network aqui que faz a conexão. A mesma coisa, tá, pessoal? Então, vamos dar aqui um... Veja que ele já me trouxe aqui o SQL Data Source aqui. Vamos só configurar aqui. Certo? Então, vamos selecionar aqui o Connection String. Tá aqui, então, todos os dados aqui do provedor de acesso. Vamos usar o Next. Aqui a mesma coisa. Agora ele caiu aqui exatamente no mesmo de antes, pessoal. Pode dar aqui um Next aqui. Vamos testar aqui para ver se tá ok. Tá ok. Tem só os dois lá da minha base de dados. Você pode configurar o ListView aqui novamente. Então, vamos habilitar a edição e deleção de registros. Certo? Tá aqui. Vamos rodar aqui a minha implementação. E agora, então, a gente vai ter aqui o nosso ListView aqui. Um pouquinho diferente. Tá aguardando aqui o localhost. Tá abrindo aqui. Tá demorando. Ó, pronto. Abriu aqui, então. Podemos estar editando. Ó lá. Editando. Posso cancelar aqui. Posso deletar. Enfim. Certo? Então, agora vocês viram duas formas de trabalhar com o ListView. Então, veja, pessoal, que é ListView, é o Grid, é o DataList. Então, são várias formas aí de você estar trabalhando aí com os recursos do Asp.net. Tudo isso para facilitar a tua vida aí como desenvolvedor. E no momento que tu precisar, tu poder escolher, então, ou um ou outro. Tá ok, pessoal? Além de que essa conexão que eu mostrei aqui, ó, pra vocês agora, isso aqui vai valer, então, para todos os outros que a gente viu até o momento. ListView, DataList. Então, a mesma coisa tu pode estar fazendo aqui sem problemas. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até a próxima e tchau.